O Trenó tá lindo. Quero ver arranjar uma rena. Todo mundo pode cooperar pra fazer o Natal ainda mais especial. Se crede. Feliz Natal. O Walmart vai fechar supermercados no Rio Grande do Sul. Logistas com operações nas unidades estão sendo comunicados que terão até 30 dias para encerrar as atividades. O fechamento deve atingir lojas da bandeira nacional. Atualmente, a rede com 50 unidades no estado. Fala-se que metade corre o risco do fechamento. Possui ainda as bandeiras Big, Todo Dia e Maxi Atacado no Rio Grande do Sul. Mundialmente, a varejista norte-americana está revendo o portfólio. Há o movimento de fechamento de lojas. As lojas mais próximas de Tapes, da multinacional, estão localizadas em Camacuã e Barra do Ribeiro. No Brasil, o Walmart comprou as lojas do grupo português Sonai em 2005.